Música Oi pessoal, sou o Cuxano Seixas da Casa dos Quadrinhos e estamos aqui para mais um CDQ News. Durante essa semana, nossa equipe ficou de olho em várias notícias e novidades relevantes do cenário nacional e internacional de quadrinhos, animação, 3D, escultura, cinema, séries, games, novas tecnologias para entretenimento e compilamos aqui as melhores delas para vocês. Ah, antes de começar com as notícias, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fique sabendo de toda semana dessas novidades. Lembrando que o link para as notícias estará na descrição do vídeo. Prontos para começar? New York Comic Con 2020 Aconteceu nos dias 18 a 11 de outubro a New York Comic Con 2020, que, como outros grandes eventos, incluindo San Diego Comic Con e DC Fandom, esse se tornou virtual devido à pandemia. E como os outros eventos de quadrinhos que aconteceram nesse ano, a essência da Comic Con de Nova York consistiu em painéis de vídeo, incluindo criadores, escritores e atores de todos os gêneros relacionados a quadrinhos, incluindo filmes, TVs e videogames. Após o término, os painéis gratuitos foram postados no canal do evento no YouTube. Os destaques da programação dos quatro dias de evento foram James Cameron confirma retorno de Alita, anjo de combate aos cinemas. O retorno da adaptação em live action do mangá de ficção científico Alita Battle Angel para as telas de cinema no dia 30 de outubro foi confirmado no Twitter do diretor James Cameron, que atualmente está trabalhando nas sequências de seu grande sucesso de bilheteria, Avatar. A notícia deu aos fãs da ciborgue Alita a oportunidade de mergulhar mais uma vez no futuro cyberpunk que se tornou um dos favoritos quando se trata de adaptações de mangá para cinema. Lembrando que Alita foi lançado no ano passado e que apesar de críticas mistas, ainda arrecadou admiráveis 404 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, com um orçamento que foi de 200 milhões. O que significa que no final das contas foi um sucesso moderado. Creative Together 21-Hour Drawing Party 21 horas direto desenhando online. Clip Studio Paint fez essa semana uma chamada de casting criativa para seu evento em Creative Together. O prazo final para inscrições é até 19 de outubro. Os artistas participantes farão parte da transmissão ao vivo para o mundo todo, nos sites oficiais da Wacom e do Clip Studio Paint, com convidados de diversas áreas como ilustração, mangá e animação. Durante o evento de 21 horas, um total de 60 criadores de todo o mundo participarão das lives, 4 criadores de cada vez. Os artistas aparecerão online via compartilhamento de tela ou videochamada e você pode interagir com eles pelo chat da live. Os requisitos para fazer sua inscrição para ser um participante das lives é Usar o Clip Studio Paint, ser capaz de se comunicar em japonês ou inglês, saber fazer uma transmissão online usando o Discord. Para quem ficou interessado em aprender Clip Studio Paint, usamos esse software em nossas aulas de pintura e ilustração digital na Casa Esquadrinhos. Aproveite, inclusive, que estamos com aulas experimentais abertas dessa disciplina. Degenerado de Chloé Cruchaudot em pré-venda na Amazon. Outubro é um mês repleto de lançamentos de quadrinhos premiados e aclamados pela crítica especializada. E a editora Nemo traz um importante título, Degenerado de Chloé Cruchaudot, espero que o meu francês esteja correndo, que foi premiado em 2014 no Festival de Angoulême, na categoria Melhor Álbum, e levou também o grande prêmio da Associação de Críticos e Jornalistas de Quadrinhos Francesa, em 2013. Inspirado em eventos reais, Degenerado conta com o roteiro e arte da autora francesa Chloé Cruchaudot. Inspirado em eventos reais, Degenerado é a história surpreendente de Louise e de seu marido travesti, que se apaixonaram e se separaram na Paris dos loucos anos 1920. Baseado no livro La Garçonne et l'Assassin, de Fabrice Virgil e Daniel Woodman, A Graphic Novel já está em pré-venda na Amazon, com frete grátis para os usuários Prime. Vou deixar o link na descrição deste vídeo e espero que não tenha errado no francês. Lançada A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, de Adrian Tomini. Este é apenas o segundo álbum solo do quadrinista norte-americano Adrian Tomini, publicado no Brasil. Com 168 páginas, tem 40 páginas a mais que Intrusos, sua outra obra lançada por aqui, ambas pela editora Nembro. Foi lançado no Brasil apenas alguns meses após sua chegada nas livrarias dos Estados Unidos. Este novo trabalho de Tomini causou comoção ao ser anunciado exatamente por ser seu primeiro trabalho autobiográfico longo. O álbum é uma coletânea de 26 momentos na vida do autor, experiências dele como quadrinista, marido e pai de família. É um registro sincero, íntimo, visualmente elegante e divertido na jornada pessoal do profissional de um desses principais nomes da história em quadrinhos americanos, que é o Adler. Invincible A Amazon lança trailer da nova série animada do criador de The Walking Dead. A Amazon Prime Video revelou o primeiro trailer de Invincible, série animada que adapta a HQ de Robert Kirkman, criador de The Walking Dead. A HQ foi criada em 2003, mesmo ano em que começou a sair The Walking Dead. O teaser deu aos fãs uma primeira visão do que esperar da adaptação da icônica história em quadrinhos, com personagens aclamados pelos fãs, ação, conteúdo sangreto e violento que todos esperam do quadrinho do Invincible. A prévia mostra esse herói, invencível, em ação e também tendo uma conversa com seu pai, que é secretamente o vigilante Omni-Man. A primeira temporada de Invincible terá oito episódios, com uma hora de duração cada. A animação chega ao Prime Video em 2021. Soul, da Pixar, vai estrear somente online no Disney+. A mais recente superprodução dos estudos de animação Pixar, Soul, se juntou a uma série de filmes que estrearão online, em vez de sala de cinema. A animação, dirigida por Peter Dock, diretor que ganhou duas vezes o Oscar de melhor filme de animação, tanto com Divertida Mente e Up, será lançada no dia 25 de dezembro, exclusivamente na plataforma de vídeos Disney+, sem custo adicional para os assinantes. A empresa não confirmou se a decisão vale também para o Brasil, onde o filme tem estreia prevista para o dia 7 de janeiro de 2021. Esse é o segundo grande lançamento de 2020 do estúdio, que estreia direto em sua plataforma de vídeos. Em setembro, a versão com atores de Mulan fez caminho parecido por causa da pandemia, que ainda mantém a maioria dos cinemas fechados ao redor do mundo. O multipremiado estúdio de animação Aardman se uniu ao governo esconcês e à The Life Agency para criar um comercial de animação instigante, ou Diferentes Mentes, Uma Escócia. Uma campanha na Escócia, destacando o estigma e a discriminação que as pessoas autistas enfrentam todos os dias. A campanha criativa é projetada para fornecer uma compreensão mais clara do autismo para a população não autista. A Aardman ficou encarregada de criar um filme marcante que captasse a atenção e ajudasse a compartilhar essa mensagem complexa com o público. A campanha tem três partes que incluem publicidade na TV, rádio, cartazes externos e canais de mídia digital. Muito legal! As lojas Midtown Comics estão reabertas. Midtown Comics é a maior loja de quadrinhos nos Estados Unidos. Ela reabriu sua primeira loja na Times Square em 1997. Sua segunda foi aberta na Lexham Avenue em 2004. Sua loja do centro foi inaugurada na Fulton Street, no Distrito Financeiro, em novembro de 2010. E se você gosta de história em quadrinhos colecionáveis, então você deve visitar uma das lojas da Midtown Comics. É um paraíso para colecionadores. Midtown Comics tem uma das maiores coleções do mundo das histórias de quadrinhos e obras também em estilo mangá europeu. Devido à pandemia, suas lojas estavam fechadas. Mas foi divulgado essa semana em seu site que todas as lojas reabriram. Você pode conferir no link na descrição o endereço e o horário de funcionamento de cada loja, caso consiga viajar. Level Up Masterclass Bruno Ronda Reserve seu dia 24 de outubro para ter uma Masterclass com Bruno Ronda e já aprimorar seu planejamento de carreira, seja artístico ou não. Bruno Ronda é designer, diretor de arte, produtor executivo, artista plástica, ilustrador, redator e roteirista. Depois de 13 anos em grandes agências de publicidade de São Paulo e 10 anos na Maurício de Souza Produções, Bruno vai dar uma aula sobre combinar planejamento estratégico com base em marketing e design thinking. É só reservar sua vaga nesse evento fechado, mas gratuito, pois os 50 primeiros é que terão acesso. É só ir no site do Pátio Digital Academy e pedir o seu assento. Até lá! Vários convidados confirmados para a CCXP Worlds. Em edição inédita, Comic Con Experience 2020 está com a programação também totalmente virtual, intitulada CCXP Worlds, A Journey of Hope. A edição online traz uma mensagem positiva para o momento difícil que o mundo vive. Com uma lista imperdível de convidados já divulgada, vale destacar alguns nomes, como Kevin Eastman, co-criador das Sartarugas Ninjas e pela primeira vez em evento brasileiro. Tem também Garth Ennis. Garth Ennis não é só o criador do The Boys, como é um roteirista de história em quadrinhos irlandês, muito conhecido por Preacher, série publicada pelo Celo Vértigo, criado também com o desenhista Steve Dillon. E conhecido também pela sua temporada de 9 anos na Marvel Comics, trabalhando com o personagem justiceiro. Além de Dillon, ele também trabalhou com Glenn Faber em Preacher, com John McRae em Hitman, com Mark Silvers em The Darkness, além da parceria com Carlos Esguerra em Preacher e Hitman. Todd McFarlane também está confirmado. É o criador do Spawn e é a sua primeira vez em evento no Brasil. Ele se estabeleceu com força no mercado do entretenimento, recebendo duas indicações ao Grammy. Um Grammy, dois Emmy Awards, dois MTV Video Music Awards, um Canadian Newt Music Award e mais de 150 prêmios internacionais na área de figuras de ação, HQs e publicações. Tem também o Jeff Lemire. Best-seller do New York Times, Jeff Lemire é o premiado quadrinista das elogiadas graphic novels Excess Country, Sweet Tooth, Underwater Welder, além de co-criador das obras de Sander, com Justin Nguyen, Black Hammer com Dan Orson, Gideon Falls com Andrea Sorrentino e muitas outras. Inclusive, o Andrea Sorrentino, conhecido pelo seu trabalho de Delfalz, Arqueiro Verde e Velho Loga, também vai estar participando dessas CSP. Inclusive, o Bill Sykevix também vai estar. Ele já esteve em vários fics, um deles com a ajuda e apoio da Casa Esquadrinhos e é um dos mais revolucionários ilustradores e quadrinistas que já trabalharam em projetos para a Marvel DC. Outro nome inédito é Dave Gibbons. Ele desenha e escreve para a maioria das editoras de quadrinhos dos dois lados do Atlântico. Seus trabalhos mais conhecidos são Doctor Who, Superman, Batman, Green Lantern, Capitão América, Doctor Strange e muitos outros. Com o escritor Frank Miller, ele co-criou Give Me Liberty e Master Washington Goes to Hollywood. E, claro, é o co-criador de Watchmen com Alan Moore. Terá também a Amy Ferris. Ela é escritora, ilustradora, projetista de bonecos, além de mestre em artes plásticas pelo Instituto de Arte de Chicago. Pelo trabalho em Minha Coisa Favorita é Monstro, Ferris foi a quadrinista mais premiada em 2018, levando as principais categorias Melhor Álbum, Melhor Roteirista, Melhor Desenhista, Melhor Colorista do Prêmio Eisner dos Estados Unidos e o Favidur, Prêmio do Festival de Angoulême na França, entre diversos outros. O Jerry Cohen, conhecido para sempre pelos fãs com O Homem Que Matou Guilherme, Stacy e Dome-Aranha. Cohen também é co-criador do The Punisher, Miss Marvel, Killer Croc, Vibe, Steel, Vixen, Firestore, Power Girl, Man-Fing, Werewolf by Night, The Jackal, Tombstone, Tarântula, Cout Vector e muitos outros personagens populares da Marvel e DC. E ele vai estar participando. Vai estar presente também o Fabián Tomé. Ele estreou nas Gráfico Novas apenas em 2014. Com o trabalho Não Era Você Que Eu Esperava. Um relato sensível do nascimento de sua segunda filha, Júlia, que tem síndrome de Down. Em 2017, nos brindou com duas vidas. Uma belíssima história sobre a coragem e o amor entre irmãos. Ele, inclusive, já foi palestrante aqui na casa e espero que a gente possa ver ele virtualmente agora. Tem também a volta de Gil Thompson participando no evento brasileiro. Ela é uma das quadrinistas mais famosas do mundo e conquistou muita visibilidade no mercado predominantemente masculino com trabalhos como Mulher Maravilha, Monstro Pântano e Orquídea Negra. A desenhista trabalhou numa fase famosa de Sandman, no arco Brief Lives, de Neil Gaiman. Divulgaram também já autor nacional, como Marcelo de Salete. Ele, além de quadrinista, é professor. O seu livro Cumbi foi também publicado em Portugal, França, Alça, Itália, Espanha e Estados Unidos. Ele foi premiado no Eisenhower 2018 na categoria B.S. West Edition of International Material. Seu outro álbum, Angola Janga, foi agraciado pelo prêmio Grampo Ouro 2018, HQ Mix 2018, Jabuti 2018 e Rudolf Dirk Awards 2019. Foi publicado também na França, Portugal, Áustria, Espanha, Polônia e Estados Unidos. Trina Robbins produziu a primeira revista em quadrinhos feitas somente por mulheres, It Ain't Me Baby, em 1972. Ela foi uma das fundadoras da antologia Women's Comics. Ela coescreveu Women in the Comics. Na década de 80, Robbins se tornou a primeira mulher a desenhar quadrinhos da Mulher Maravilha. Além de tudo que falamos, ainda temos também confirmados na CCXP World Scott Snyder, Margot Motin, Leandro Fernandes e Marcelo Quintanilha. Não tem como não participar dessa edição. Últimos dias para 4 horas aulas grátis na Casa dos Quadrinhos. Dias finais para você fazer online gratuitamente, 4 horas aula em alguns dos cursos da Casa ainda disponíveis, como roteiro e criação de personagens com Rebeca Prado, ilustração digital com Pedro Schelles, desenho de observação, composição e teoria cromática e até arte para crianças. Sua primeira aula é totalmente gratuita e 100% online, em sala virtual de qualidade. Converse com os professores, mostre os seus interesses, tire suas dúvidas e aproveite as últimas vagas para os cursos da Casa. Vou deixar na descrição o link para você pegar o seu acesso para quantas dessas aulas você quiser assistir essa semana. Bem, fico por aqui. Até o próximo vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar e boa semana para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho